E aí Manoel, pode crer aranha Vamos falar sobre mulher então? Tô com mulher mano? Ih, alguém não gostou Nós não vamos criticar Sem elogiar todas as mulheres existentes nesse mundo É isso aí, pode acreditar Vamos falar mais uma vez a verdade Sem rivalidade nem maldade Não queremos criticar nem muito menos provocar Estou aqui agora para fazer sua cabeça O sonho está rolando e esse rap estou cantando Meu vício vim desver para todas vocês Meu vício pode crer, não é craque nem heroína Lola nem cocaína Maconha nem pensar, só o cheiro me faz mal Com todos os ricos vai acabar se dando mal Meu vício está aqui, aqui mesmo nesse salão São todas essas meninas me olhando, que tensão Elas fazem minha cabeça, me deixam alucinado Quando eu estou com elas, fico toda arrepiado As mulheres merecem a atenção de todos nós Ou sem elas, estaríamos só As mulheres têm uma força muito interior Pena que alguns não dão muito valor Mulher é linda, mulher é bela Tome consciência e não critique ela Você que se acha feia, tire isso da cabeça Você é lindo e nunca mais se esqueça Você que se acha feia, tire isso da cabeça Você é lindo e nunca mais se esqueça Você é lindo e nunca mais se esqueça E agradeçam a Deus por vocês serem lindas É claro nós homens, temos que agradecer Nós do Ideia de Rua agradecemos todas as mulheres que gostam do nosso trabalho E agradecemos também a todas essas meninas que fazem nossa alegria Antigamente as mulheres não tinham muito valor Agora vejam só, estão cheias de amor Amor para dar, amor para vender Vender? Não, simplesmente oferecer As mulheres agora têm liberdade de expressão Vejam por exemplo aqui, estão nesse fogão Estão se balançando, estão se divertindo É isso que eu quero, é isso que eu estou sentindo Não liguem quando alguém cantar esses refrãos Mulheres fugarem, uma noite e nada mais E se te quer dizer, garanta sem vergonha Loura burra, você é o lugar Eles não sabem o que dizem Isso não serve pra mim, não serve pra mim Nós precisamos de todas vocês Mulheres que gostam do nosso trabalho Pode acreditar E Dead Rua está cantando esse rap para todas vocês Mulheres, vocês são meus amores É preciso de vocês E Dead Rua está cantando esse rap para todas vocês Mulheres, vocês são meus amores É preciso de vocês Todas elas são degosas, todas elas são cheirosas Mas o que elas gostam mesmo é ser chamada de gostosa Loura, preta, mulata, natural Branca, ruiva, pra mim é tudo igual Mulher é uma só, sem decisão de cor Sem decisão de raça, todas elas têm amor Mulheres, vocês são tão lindas e tão belas Mulheres, preciso delas Mulheres, vocês são tão lindas e tão belas Mulheres, preciso delas A sua homenagem que eu faço é para vocês mulheres Não quero criticá-las, apenas quero amá-las Largue todas as drogas, elas é que são gostosas Os manos que se liguem, nós do Dead Rua Deixamos nossa mensagem e esperamos que vocês Cultivem nossa amizade Mulheres, e Dead Rua está cantando esse rap para todas vocês Mulheres, vocês são meus amores 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 Obrigado.